É fogo do G9, nós picotos, salário, adrenalina, aventura, é disso que ela gosta Se ela souber que eu sou bandido, ela senta na piroca Ela dá o penalti pro morrão, pra foder com os bandidão Vem pra você, irmão, querida Pra foder com os bandidão Vem pra festa de bandido, tem que ter você Vem pra festa de bandido, tem que ter você Onde você tinha criminosa, quica, quica, roça, roça Você tinha criminosa na piroca Vem sua vagabunda, senta pro seu vagabundo Vem sua vagabunda, senta pro seu vagabundo Hoje você vai fuder com o bandido, hoje tu dá pra marginal E depois da operação, elas aparecem E só canuta por cento e tua música não toca no meu pai Vá passarrar nos traficantes, barroçado 5x7 Marrentão igual o Mar, habilidoso igual o Messi Vou te sarrar de peça, quero ver se tu conheces Nogueira do Instagram, na favela que se põe Se tu acertar o calibre, tu vai ser a colher do chão Bolinha na joga e essa rapa, na minha glox não trata Desceu, desceu, desceu Porra, desceu Não tem dois aqui na rotina Vai joga, vai joga, vai joga Vai na puta do passarinho, vem na puta do passarinho Hoje é bom, mas não é bombom É ver tão inteligente que o vadiação...